Brevemente esta vida De tristezas findarás Estaremos para sempre Com Jesus no eterno lar Mas aqueles que rejeitam Estas novas de perdão Entrarão na eternidade Para sofrer condenação Tu não queres subir Eu não quero ficar Ou aceita Jesus Para convenir morar Música Se a cruz é tão pesada Faz o ombro calejar Mas um dia lá na glória Por coroa irei trocar Esperemos um pouquinho O que há de vir virá Jesus virá nas nuvens E seu povo levará Tu não queres subir Eu não quero ficar Oh, aceita Jesus Para convenir morar Dizia Cristo O que entristece O que entristece Teu coração Que amarguras Que amarguras produz Nenhum amigo Também conhece Também conhece Tua aflição Como amigo Como amigo Jesus Fala com Cristo Sinceramente 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 Todas as tristezas Então fugirão Tu gozarás Alegre e para sempre O teu amigo O pleno O pleno Perdão Fala com Cristo Ele te entende Venha Jesus Com toda a tua dor Com toda a tua dor Tuas fraquezas Ele compreende Oh, te perdoa Com terno amor Com toda a tua dor 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 Quem é que vai com Jesus estar Lá no céu Lá no céu Quem dessa graça Quem dessa graça Vai desfrutar Salvador Vais tu Com toda a tua dor 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 Ouvir e ter Gozo de seres Que ao prazer Vais tu Voer Quem vai ter parte Na adoração Lá no céu Lá no céu E seus remidos A Deus darão Vais tu Voer Quem com o coro celestial Partirá no louvor real Livre de toda noção Do mal Vais tu Voer 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 Querido lar, além do céu, além do mundo, além do velho, Viver ali será prazer, oh, como já o homem chover. Querido lar, oh, doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais e eu partirei, no eterno lar descansarei. Querido lar, além do céu, ali ninguém vai mais chorar. Tristeza e dor e tentação, naquele lar não entrarão. Querido lar, oh, doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais e eu partirei, no eterno lar descansarei. Amém. Criou Deus o céu e a terra Erro do que nela E também criou o homem Para ele adorar O homem do pó foi feito Não podia se mover Deus soprou em suas narinas E fez o homem viver Há muitos que não conhecem E não sabem meditar Que esta vida é passageira E aqui não vamos ficar Mas Jesus sempre convida E não cessa de chamar Com voz tão suave e meiga Desejando te salvar Música Jesus Cristo amado mestre Imolado numa cruz Com seus pés e mãos cravados E o malanço transpassou E daqueles que o injuriavam De nenhum se importou Mesmo assim da aclamada Pai, perdoa o transgressor Há muitos que não conhecem E não sabem meditar Que esta vida é passageira E aqui não vamos ficar Mas Jesus sempre convida E não cessa de chamar Com voz tão suave e meiga Desejando te salvar Quero um salvador Comigo Só com ele Eu posso andar Quero conhecê-lo Perdo no seu braço No seu braço descansar Confiado no Senhor Consolado em seu amor Seguirei no meu caminho Sem tristeza e sem temor Quero um salvador Quero um salvador Comigo Sábio guia e bom pastor Até passar Até passar Além da morte Longe do perigo e dor Confiado no Senhor Consolado em seu amor Seguirei no meu caminho Sem tristeza e sem temor O que festim de glória Para nos adicionar Para nos adicionar Quando estiver nas nuvens Cristo vai te aparecer Ah, nesse evento Muito feliz É de prazer também Eu em te ver Meu bom Jesus Conte de todo o bem Nesse glorioso dia O corpo meu mortal Será como o dos anjos Do lar celestial Ah, nesse evento Muito feliz É de prazer também Eu em te ver Meu bom Jesus Conte de todo o bem Oh, creditosa vida Ah, do meu salvador Eu estou esperando O escudo em seu amor Ah, nesse evento Ah, nesse evento Muito feliz É de prazer também Eu em te ver Meu bom Jesus Conte de todo o bem Oh, Cristo apresta o dia Tem que até voltar Para ver Para ver Tua paz Eu estou a esperar Para ver Para ver Tua paz Eu em te ver Eu em te ver Meu bom Jesus Conte de todo o bem Eu em te ver Eu em te ver Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz Eu em te ver Eu fico recorrendo Ao meu Jesus Eu fico recorrendo ao meu Jesus Em busca de uma luz que me ofertou Nessa estrada Nessa estrada encontrei algumas almas Que por certo foi Jesus que se lembrou Essa estrada é os braços de Jesus Onde espero a minha alma descansar O irmão que confia em Jesus confiar Essa glória será mais tarde o nosso lar Quando eu chegar no céu por teu chamado Os clarizações vão te avisar As estrelas vão brilhar No firmamento E a alegria desta alma se salvar Vinde filho bendito que te chamou O teu reino reservado já está Aqui no céu os anjos cantam com alegria Por mais um salvo que nós vamos coroar Graças a Deus Aleluia Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus CHOU Algumas perguntam por que sou tão diferente Outros perguntam por que eu ando assim Mas a resposta já vai logo pela frente A diferença é Jesus brilho em mim Perdido está o mundo em trevas e sem luz Oh glória a Deus que o nosso assunto é só Jesus Perdido está o mundo em trevas e sem luz Oh glória a Deus que o nosso assunto é só Jesus Alguns perguntam por que eu carrego a Bíblia Outros perguntam por que eu ando assim Pois este mundo é um maluco e tenebroso Sem essa busca o que será de mim Perdido está o mundo em trevas e sem luz Oh glória a Deus que o nosso assunto é só Jesus Perdido está o mundo em trevas e sem luz Oh glória a Deus que o nosso assunto é só Jesus Alguns perguntam por que eu vou à igreja Vou por caminho a Bíblia me conduz Perdido está o mundo em trevas e sem luz Oh glória a Deus que o nosso assunto é só Jesus Perdido está o mundo em trevas e sem luz Oh glória a Deus que o nosso assunto é só Jesus Oh glória a Deus que o nosso assunto é só Jesus Oh glória a Deus que o nosso assunto é só Jesus Música Luz do mundo, Jesus Cristo Vem de si, pois, e os dois Tira o véu dos nossos olhos Ilumina os corações Para ver que, para ver que Cumpre nossas orações Para ver que, para ver que Cumpre nossas orações Nos desertos deste mundo Reina Satanás Respleneça o Evangelho Brilhei tua graça e paz Manifesta, manifesta Tua glória, oh Senhor Manifesta, manifesta Tua glória, oh Senhor Música Luz dos homens Luz da vida Brilha com o poder do Deus Esclareça o Evangelho Mostra-lhes o grande Deus Luz do mundo Luz do mundo Luz do mundo És o rei Predor dos céus Luz do mundo Luz do mundo És o rei Predor dos céus Luz do mundo A Jesus, meu Redentor, meu louvor eu cantarei, junto ao meu bom pastor, lá no céu estarei. Oh, arquejo e querumbi, oh, Jesus, meu Rei, darei, na porta doceão, pra sempre viverei. Ei, se eu encontrarei os meus queridos irmãos, Juntos e sentaremos quem nos deu salvação. Oh, arquejo e querumbi, oh, Redentor, meu Rei, darei, na porta doceão, Pra sempre viverei. Na porta doceão, pra sempre viverei. Vou despedir-me aqui em nome de Jesus. Deste irmão, que até um dia eu vou voltar. Jesus, permita sempre luz que eu tenha. Ore por mim, pra quem não vá me desviar? Eu partirei, mas lágrimas vou derramar. Quando lembrar-me desta tão noci comunhão, Jesus me guarde, sempre vá me acompanhar, Que eu continuo a visitar os meus irmãos. Já que aqui na terra nós não vamos recomegar. Na eternidade nós já temos de encontrar. Jesus, permita que isto vai realizar. Ali no céu com Jesus vamos morar. Eu partirei, mas lágrimas vou derramar. Quando lembrar-me desta tão noci comunhão, Jesus me guarde, sempre vá me acompanhar, Que eu continuo a visitar os meus irmãos. O que é que tens esta esperança de gozar? Ali na mesa com Jesus te acertar. Naquele dia glorioso ali no céu, Guarde o que tens pra que ninguém possa tomar. Eu partirei, mas lágrimas vou derramar. Quando lembrar-me desta tão noci comunhão, Jesus me guarde, sempre vá me acompanhar, Que eu continuo a visitar os meus irmãos. Para vocês terem noci comunhão. O que é que tens esta esperança? O que é que tens esta esperança? Eu tenho que te mostrar.